A CIDADE NO BRASIL E no meio um inteirão Isso é como eu manipulo, assim, no rio ou na água sanitária, assim, aí às vezes eu boto dois, né? Mas esse não tá manipulado, esse é aquele... Esse aqui que é o manipuladão Esse aqui é foda, que foi pro filme, né? É o que eu falei, ele é um filme irreversível Que a gente revelou negativo Mas acho que interessa mais pro slide esse aqui, né? Ó, de repente, esse aqui pode ser boa Essa do ponto de olhos é boa também Obrigado, cara Meu nome é Felipe Cataldo Em 2009 eu dirigi esse filme aqui, Monocelular Um filme bem experimental E o filme correu bem Foi pra alguns festivais Tanto aqui no Brasil quanto no exterior Tá muito tecnocrata, né, cara? Tinha revelado na casa da Cris, no laboratório caseiro dela E no momento da revelação Quando eu olhei contra a luz Tinha a imagem Mas depois ele se densificou Por algum motivo químico que eu não sei E ficou muito escuro, assim, muito escuro mesmo Pra poder botar contra a luz e não ver nada Ficar tudo muito denso E aí o que acontece? Eu me vi desesperado Porque eu olhava contra a luz E já parecia que não tinha mais imagem Quando no dia anterior eu tinha visto E tinha imagem Aí eu fiquei meio desesperado Fui no laboratório profissional, assim Pra tentar uma análise dos caras, né? Os caras, não, perdeu Isso aqui já Aí no meu desespero Eu tive essa ideia de corroer o filme no coro, né? Aí eu botei na água sanitária E ele foi Foi vindo a imagem, né? E aí eu fiz isso com grande parte do filme Com várias coisas aí As coloridas dão esse aspecto mais pictórico, né? O cloro Ele tirou esse excesso de densidade Então a imagem veio Ó, isso aí, por exemplo Já tem um resquício de densidade aqui, tá vendo? E tem essa coisa de eu trabalhar com a película, né, cara? Isso é uma coisa que eu Eu gosto Eu prezo Assim, eu já Tenho realizações em vídeo Tenho vídeos Eu gosto de vídeos Não tenho nada contra o vídeo Pelo contrário Só que eu acho que a película Ela dá um outro caráter, assim Eu vi como um celular No primeiro frame do filme Você já vai Já vai pra outra dimensão, digamos assim Da própria entendimento do produtor visual Que é uma coisa que a gente tem muito massacrado, né? A gente é de qualquer bar Hoje tem uma televisão ligada E o processo do HD Ele é meio que tentar mimetizar o real, né? É tentar pegar o real na sua essência E a fotografia não Ela é um processo em si A fotografia analógica E ela não se pretende ser o real O real, o real, o real, o real, o real, sabe? O HD, ele tenta confortar os nossos olhos, né? Ao passo que uma fotografia mais experimental Não tem essa necessidade de confortar Eu falo por mim, mas eu acho que a galera Também pensa isso De querer imprimir uma imagem Uma qualidade diferente na imagem É quase como uma releitura da fotografia analógica Enquanto suporte É mais ou menos o que a pintura Teve que fazer com o advento da própria fotografia Não que teve que fazer Mas foi um caminho natural da pintura E eu acho que o advento da fotografia Influenciou muito essa liberdade Que a pintura passou a ter E ir pra abstração E eu acho que o uso da fotografia analógica Frente a toda a produção digital Que se pode fazer hoje É um pouco esse caminho É um viés da fotografia analógica Se fortalecendo como suporte Pra outras pesquisas E, enfim Pra continuar viva, entendeu? O vídeo não anula A fotografia analógica Da mesma forma que o cinema clássico narrativo Não anula o cinema experimental Eles se retroalimentam A ideia do filme é a seguinte A ideia do filme começou com essa foto do Raul Seixas Tem um disco do Raul Seixas Que a contracapa É o Raul de Terno no mar Com a pasta E um monte de documentos Uma foto preta e branca disso Aí eu vi essa foto Porque eu achava muito forte Essa foto do Raul de Terno no mar E eu fiquei com essa imagem Falei, cara, eu tinha que fazer um filme Das agruras da Urbem, né? Da cidade Pô, agindo a gente E tal E o cara No estresse de um grande centro urbano O cara, de repente É conduzido por alguma força exterior Ao mar, né? Como uma válvula de escape Era a época também do clipe do Beirute, né? Elefante Gun Tinha essa coisa da japonesa aí dançando no clipe E eu gostava disso Deu aí levando... Indo pra cenários Deu todo sentido Porque eu comecei a ver os teatro kabuki Sempre tem um jogo, né? De... Às vezes é uma pessoa sozinha Mas às vezes tem um jogo, né? E eu ressignifiquei de certa forma O teatro kabuki no filme Porque eu não conheço Não estudei Nunca estudei E não sei direito Mas a gente tentou fazer Eu e as meninas, né? A gente tentou fazer um jogo de coreografia Que significasse alguma coisa Então tipo O guarda-chuva Ela fecha Vira um bebê Como se fosse o nascimento Aí outro leque Fecha Vira uma faca Aí tem tipo um harakiri Então tem morte e vida E uma levanta A outra baixa Nesse sentido A gente tentou dar essa... A gente ficou assistindo assim Umas quatro horas De vídeo de jato kabuki Assim E ensaiando E aí eu pensei Eu liguei assim, né? Falei que Como se a saída dos japoneses Possem uma visão Uma coisa que o personagem tivesse Que fosse conduzindo ele até o mar, né? É, tudo marcoador E aí o ponto de ônibus Algumas... De urbano, né? Algumas partes em Ipanema mesmo Ali atrás E algumas partes na Presidente Vargas Pra Cambridge Eles não me deram a passagem Mas eu consegui uma estadia Com a produtora do festival Ah, cara A galera Pô, bem legal E esse lance do Super 8 É uma coisa muito intimista, né? A galera Muito afetuada ao suporte, né? Eles apaixonados pelo Super 8 Tanto que eu dei um depoimento Pra um documentário De um francês Que estava lá no festival Que chama Super 8 Mon Amour Por que você filma em Super 8? Super 8 é uma parada diferente, né? É porque ele era Como se fosse o vídeo de antigamente O vídeo analógico Esses são os dois mais importantes Talvez festivais Que o Monocelular participou, né? Esse festival internacional De Super 8 de Cambridge E esse aqui O festival de cinemas diferentes De Paris E esse aqui Acesse o nosso site www.youtube.com.br Vamos lá. Essa que é a própria natureza das coisas, né, cara? Nesse sentido, a fotografia analógica é a própria vida. Porque o digital meio que é o mimetismo, eu já é o homem-ciborg. Não é muito o que eu procuro nos meus trabalhos, né? O bônus celular meio que também tem esse ruído da urbem, da cidade, certo? Com a natureza do ser humano, que é o mar. E o próprio Japão tem isso, né? Esse acidente em si, ele é arraigado nas suas origens. Ao mesmo tempo que ele é o artífice maior da tecnologia. Então, essa incongruência do Japão está presente no cotidiano de todos nós, na verdade, também do Ocidente. O que eu quero dizer é que a gente está aqui em processo. Estamos em processo. E estar no processo é uma coisa boa. Por que a gente precisa estar sempre na conclusão? Por que isso? Por que aquilo? Não tem porquê. Na real, não tem porquê. Não podemos nos guiar pela razão da consequência. Nós somos a causa. Nós somos a causa. Fazer é a causa. O fato é, vamos seguindo nos processos e estamos na floresta no meio da cidade. Nós somos a floresta no meio da cidade das nossas vidas. Uma ou outra obra de arte é uma floresta dessa aqui que a gente tem dentro da gente. E é isso que a gente tem que cultivar. É, o Fugeri Urbem tem a ver, mas ao mesmo tempo eu sou urbano, né, cara? Eu sou um artista urbano. Todos nós, né? Eu não sou um cara interiorano, um cara rural. Eu não sou. Eu sou urbano. Meus filmes falam isso. Meus filmes são completamente urbanos, cara. Por mais loucos e psicodélicos que eles possam vir a ser esteticamente experimentais e tudo, eles são urbanos, cara. É a cidade ali. Fugeri Urbem é um processo. E a gente vai alimentando essas coisas dentro da gente, né, cara? É um pouco isso. A gente se retroalimenta da gente mesmo. Ah, o monocelular, na fotografia, tava o Cabral e a Cris, né, o Igor Cabral e a Cristiana Miranda. Também tinha assistentes de câmera a Erika Rocha e o Lucas Quintana. Na produção, tava a Muriel Alves e a Manu Castilho. E o Júlio Stott, que editou o filme comigo, ele também tava ajudando lá na produção. E as próprias atrizes, né? A Tatiana Furuzzi, a Júlia Shimura. A direção de arte são das irmãs Grisotti, né, Mariana Grisotti e a Luciana Grisotti. E aí E aí